MÚSICA MÚSICA Fala galera, apaixonados por miniaturas e carros? Eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car Galera, obrigado por tudo, pelos likes, compartilhamentos e comentários Galera, estamos avançando, hein? Estamos rumos aí a 13 mil inscritos, olha que bacana, hein? Graças a vocês, obrigado pelo apoio e por todo carinho, claro Galera, estou aqui na loja Puro Hobby Gente, olha, tem uma carreta aqui Eu preciso mostrar isso pra vocês Vim aqui na loja, né? Vocês sabem da nossa parceria de mostrar as miniaturas da loja, enfim E eu cheguei aqui, vi uma carreta Falei, não, essa eu tenho que gravar pra galera Meu, vocês vão amar Vou mostrar pra vocês Fiquem com o vídeo Tá muito bacana essa carreta Fui! Olha só isso aqui, rapaziada Olha só que bacana, olha isso Esse aqui é o Volvo Não sei se quando sai essa gravação Se já vai ter saído o vídeo dele no canal Ou esse aqui saiu primeiro Se esse aqui saiu primeiro, vocês vão acompanhar Esse Volvo aqui, ó Que nós pegamos Então mostrar em detalhes Para vocês aí no canal Muito bacana Olha só galera, que legal Ela é toda em MDF Eu não vou falar preço, galera Porque vai ter uma variação dessa carreta aqui Mas olha que bacana Para a escala 1x32 Muito bonita, né? Por quê? Porque você pode ter ela pintada, né? Em vez de ser só em madeira Ela pode Vai estar com o cavalinho Ou se as pessoas escolher as miniaturas que quiser Para... Enfim, já vim com as miniaturas, né? Ou sem as miniaturas Então o preço vai variar muito, galera Depende do pedido do cliente, né? Como a pessoa vai querer Mas nossa, olha, é muito bacana Eu estava falando até com o Brunão Imagina essa Essa carreta aqui pintada Como vai ser bonita essa cegonha pintada, né? E ela é muito bem feita, galera Tem a rampinha Tem um monte de detalhe bacana aqui Muito, muito legal mesmo, né? Eu, se eu fosse adquirir uma dessas Eu prefiro comprar uma da cor do cavalo, né? Vamos supor Se você já tiver o cavalinho Que ela dá essa cavalo por 32 Você já pede da cor Já personaliza Olha que bacana Gente, é sensacional Fica muito legal, né? Como você está deixando em uma estante Em algum lugar, assim Eu estava mostrando para a galera aí Sensacional, pessoal Gostei demais Olha os detalhes dela, que bacana E você consegue mexer tudo Mexe aqui Abaixa E é muito bacana Muito bem bolado isso daqui Aqui, olha Aquela aqui não está em processo ainda Mas dá para, se você quiser Coloca umas lampadazinhas aqui E dá para fazer muita coisa Fica legal pra caramba Olha aqui também Que nós temos Da escala por 24 Rapaziada, deixa eu mostrar isso para vocês Olha que legal esse expositor Cabe 24 carrinhos Pode ser tanto da escala 1x43 Como 1x32 Olha só Olha que bacana como ele é feito Os encaixes Dá uma resistência maior, né? Além de ser colado Tem uma espécie de uma vazão, né? Um encaixe Para ajudar aí no apoio da peça Fica legal pra caramba, olha E está por 120, ó Quem estiver precisando de um expositor Cabe 24 Você pode comprar mais, né? Se quiser E acrescentar, né? Está 120 reais Muito bacana, galera Isso aí Show de bola Quem quiser Basta ele estar em contato aí com a loja Combina aí E leva esse expositor aqui, ó Legal pra caramba Olha só que bacana, galera É uma dica até do Brunão aqui, ó Se você deixar um espaço Entre os nichos Você pode colocar outro tipo de escala, ó Aqui ele colocou como exemplo Da escala 1x24 Pode colocar carreta Bem legal, né? Você aproveita o espaço Não perde Legal pra caramba, né, pessoal? E aí você vai montando De acordo com o que você quer Fica legal pra caramba É isso aí, galera Galera, é isso aí Gostou dessa carreta? Entre em contato com a loja Está tudo abaixo aí na descrição do vídeo Está o WhatsApp Os sites Instagram Tudo que tem da loja Está aí na descrição Abaixo do vídeo Gostou, meu? Entre em contato Vem com o Brunão lá Do jeito que você quer Combina com ele Que vale a pena, ó Gostei pra caramba Uma bela Cegonheira, né? Aí você combina com ele lá Ele faz pra você Personaliza Por encomenda, tá, galera? E aí se você quiser Ela na madeira crua Aí você mesmo pode Pintar da cor que você quiser Ou mandar pintar aqui Personalizar Enfim Fica de acordo com a sua vontade Tá bom, galera? Obrigado por tudo Espero que você tenha gostado desse vídeo Olha, eu particularmente Se eu tivesse espaço Eu já levava pra mim Eu gostei pra caramba Fica muito bonito, né? É isso aí, galera Fica com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau Fui